Uhul! Oiê, meus queridos Lulitos! Aqui é a Harriet, novamente do canal da Lube. E hoje, eu e meus amigos estamos aqui no Toca Life World, pois eu vou contar para elas uma história de um crush que eu tinha na escola! Então, vamos lá! Ela foi uma das minhas primeiras amigas. Eu lembro dessa menininha, ela era muito boazinha mesmo. Ai, gente, essa história da Tata Shine me fez lembrar de uma época que eu gostava de um menino, mas ele não gostava de mim! Ai, lavei a Harriet e os rolos dela. Que história que é essa, Harriet? Você nunca contou pra mim. Ah, é aquela história lá, Harriet? Sim, querida, é essa história mesmo que você está pensando. Volta pra gente, Harriet, eu tô ficando curiosa! E curiosidade me dá fome! Fique tranquila, Pinkie Pie, eu vou contar sim. Há alguns anos atrás, quando eu retornei à escola, tinha um menino novo muito bonito na minha sala. Aí, eu fiquei observando ele por vários dias. E depois disso, comecei a gostar dele! Ai, eu queria tanto ir conversar com o Pedro, mas eu tenho vergonha. E se ele me achar chata? Ai, eu não sei. Harriet, você tá prestando atenção na aula? Ai, que susto, professora! É, claro que estou! O que eu poderia estar fazendo, né? Estou percebendo que você tá muito distraída esses dias, Harriet. Toma cuidado. É, não? Que isso, professora? É impressão sua! Eu tô fazendo tudo direitinho, tá bom? Hum, bom mesmo, hein, Harriet? Harriet, distraída, né? Vou passar na sua frente nas notas, viu, Harriet? Ei, Rainbow Dash, eu não estou distraída. Eu prestei atenção em tudo, tá bom? Ha, 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 duvido. Rainbow Dash, chega de conversa e presta atenção na aula. Ha, 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 sim, professora, claro. Ha, 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 ha! Dias se passaram, e até que eu criei coragem de falar com o meu crush. Ai, eu preciso arrumar um jeito de falar com o Pedro. Hoje eu estou com coragem, mas o que eu vou falar? Como eu vou falar? E nem pra professora passar um trabalho em dupla, né? Ei, 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 você é a Harriet, né? Ah, ah, Pedro, ah, ah, sou eu, sim, ah, ah. Eu queria te perguntar uma coisa. Ah, sim, querido, claro. Pode me perguntar o que quiser. Então, aquela garota, Applejack, ela é muito sua amiga, não é? Ah, a Applejack? Sim, ela é uma das minhas melhores amigas. Por quê? Ah, é que eu estou gostando dela. Eu achei ela muito legal e bonita, sabe? Ai, eu gostei tanto da vibe dela. Ah, você está gostando da Applejack? Sim, sim, isso mesmo. E aí, eu queria saber do que ela gosta, porque eu queria dar um presentinho pra ela. Ah, então, a Applejack, ela gosta muito de coisas de maçã. Ela adora doces de maçã, torta de maçã, tudo que é de maçã. He, he. E coisas relacionadas à fazenda também. Ah, sim, muito obrigado, Harriet. Amanhã mesmo vou comprar um presentinho pra ela. He, he. Ai, eu não acredito que o meu crush gosta da Applejack. Ai, eu não estou acreditando numa coisa dessas. Não, como isso é possível? Ahn. No outro dia, quando eu estava chegando na escola, acabei vendo aquilo que eu não queria ver. O meu crush estava se declarando para a Applejack. Então, Applejack, me disseram que você gosta muito de maçãs. Então, eu mesmo resolvi fazer essa torta de maçã para você. Puxa, que legal, Pedro. He, he. Deve estar muito boa. Também colhi esse girassol. Era o mais lindo do campo. Que legal. Eu adoro girassol. He. Aqui está, gatinha. Espero que possamos nos conhecer melhor ao longo do tempo. He, he. Obrigada, Pedro. Eu amei. Vou comer essa torta no lanche, viu? Que bom, minha querida. Que bom que gostou. Fico muito feliz. He, he. Eu não acredito no que eu estou vendo. Como isso é possível só porque eu gosto dele, né? He, he. Hã? Era a Harriet que estava chorando? Peraí, Pedro. Já volto. Por que será que a Harriet está chorando, hein? Hã? Será que ela não gostou dos meus presentes? He, he, he. Harriet, Harriet. O que aconteceu, menina? Por que você está chorando? Hã? Não é nada não, Applejack. Ah, se não é nada não, você não ia estar chorando, né? Pode me falar, Harriet. Eu sou sua melhor amiga, wey. Hã? Fala logo, criatura. Hã? É que, é que, hã? É que não... Acabou o ingresso do show que eu queria ir. Do meu cantor favorito. Ué, Harriet, mas você não é muito fã de show, não, pelo que eu saiba. É que ele é o meu cantor favorito, né? Ah, Harriet, sinto muito, viu? Quem sabe da próxima você consegue. É muita gente que compra ingresso. Não chore por causa disso, não, Harriet. Tem em casa mesmo, nós assiste um show no YouTube, tá tudo certo. Vamos lá pra aula que já vai começar. Vem logo, vambora, senão se atrasa, hein? É, melhor eu ir pra sala mesmo. No outro dia, chegando na escola novamente, a mesma cena se repetia. Me disseram que essa maçã é uma das mais doces da cidade, assim como você, Applejack. Nossa, obrigada, Pedro. Também fiz um poema para você. Eu espero muito que goste e fiz com muito carinho. Ai, Pedro, assim você me deixa com vergonha. Hehehe, obrigada, viu? Vou aguardar com meus bietes. Hehehehehe! Não é possível. Parece que a Harriet chorando de novo. Peraí, Pedro, eu já aborto. O que tá acontecendo com essa menina, hein? Harriet, minha, você tá chorando de novo. Não vai me dizer que é por causa da queixou. Não, não, não é nada, Applejack, não é nada. Vai lá, fica junto com o seu namoradinho, vai, porque tá aqui comigo. Namorado? Que namorado? O quê, menina? Você tá doida? É, eu vi que você estava conversando com o Pedro, né? E ele estava te dando cartinha. Hã? Não, Harriet, eu não gosto dele. É ele que gosta de mim. Ele me deu uma torta de maçã, uma flor, uma cartinha e uma maçã. Mas eu não gosto dele, não. Eu só considero ele como um colega mesmo. Mas pelo menos aqui a torta tava uma delícia e cês sabem fazer. Hehehe! Uai, Harriet, peraí. Já entende? Duro, Pedrinho é seu crush, né? Ah, para com isso, Applejack. Mas e aí, cê gosta dele, não gosta? Ah, sim, querida. Eu gosto dele, sim. Eu fiquei tão triste quando ele chegou pra mim perguntando de você. Eu queria fazer amizade com ele. Mas eu não sei como. Ele só pensa em você. Olha, Harriet, eu não gosto dele, não. Mas eu posso te ajudar. Ah, mas no quê? O que podemos fazer? Hum, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. O que será que nós podemos fazer? Já sei! O quê, querida? Nós pode verter nossos estilos. Ah, o quê? É, ué. Assim ele vai prestar atenção no C. Ou C se veste igual eu, com as minhas roupas, eu te empresto tudo. Porque aí ele vai ficar de zóio no C. E aí eu uso as suas roupas. Porque nem vai ligar mais pra mim, que essas roupas feias, né? Applejack! Mas até que ele é interessante, viu? Gostei! E aí, combinado então? Vamos ver amanhã com os estilos trocados? Beleza, combinado! No outro dia... Eu não sei se eu rir do C ou se eu chore de mim. Misericórdia, que breguice, gente. Tô começando a me arrepender disso. Ai, Applejack, dando certo tá bom, né? Sei não se vai dar certo, viu? Acho que nós vai espantar a escola inteira. Ai, não vamos demorar não. Applejack, vem cá. Ele deve estar ali te esperando. Ai, que vergonha, Sam. Eu vou lá falar com ele, tá bom, Applejack? Pedrinho, querida... Hã? Harriet, é você? Sim, querido, seu eu mesma. Nossa, você tá bem diferente, né? Sim, eu dei uma mudada no meu visual, sabe? E aí, você gostou? Ah, é... Você ficou bonita até. É, eu gostei. Ai, que bom, querido! Já acabou, Harold? Vamos voltar pra sala agora? Isso aqui tá muito brega. Applejack, o que você tá fazendo aqui, querida? Oh, Applejack, estava à sua espera. É, me esperando? Nossa, mas como você ficou linda com esse visual diferente. Ai, obrigado. Obrigado, que bom que você gostou. Ficou linda, maravilhosa. Uma gata. Isso tá me deixando com vergonha, Pedrinho. Trouxe mais uma maçã para você. Nossa, obrigada, viu? Nem esperava. Eu achei o seu vestido muito lindo e brilhante. E essa bolsa, então? Esse relógio e esse laço. O penteado, você está linda, Applejack, linda demais. Ah, 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 por que que isso não resolveu? Ah, 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 será que eu vou ter que ficar falando caipira agora? Harriet, se controle, mulher. Ah, por que você está chorando, Harriet? Ai, não, é que... Pedro, você... Por que você tinha que gostar da Applejack, hein? Hã? Como assim? Ai, Pedro, é que na verdade, eu é quem gosto de você. A Applejack te considera como um colega apenas. É verdade isso, Applejack? É, é, é... Desculpa, Pedro, mas você é apenas meu amigo, tá bom? Eu não quero pensar nesse estranho de namorar essas coisas agora não, viu? Oh, eu queria ter ido conversar com você antes, Pedro. Mas você veio pra mim e perguntar da Applejack. Ai, não teve como. Ai, a Applejack teve a ideia de invertermos nossos estilos, pra ver se você prestasse mais atenção em mim, mas nem adiantou. Ora, meninas, não precisavam disso tudo. Applejack, você deveria ter me falado isso desde o começo. Ai, desculpa, Pedro, é que eu estava com vergonha, não queria ser chata. Tudo bem, não tem problema. Eu entendo sim, claro, nós podemos ser apenas amigos. E você, Harold, poderia ter vindo falar comigo sim, para nos conhecermos melhor. É, querido, você quer ser meu amigo? Sim, sim, vamos andar mais juntos no recreio para nos conhecermos melhor. Tá bom, Pedro, incertinho, combinado. O Harold, vamos logo trocar essa sua, porque nós vai passar muita vergonha. E aí, depois disso, nós começamos a conversar e nos tornamos grandes amigos. Eu não sabia dessa história e só queria ver a Applejack mexendo as roupas da Harold, haha. Ha, 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 eu lembro disso, a Harold chegou a me contar. Eu era da sala delas na época, pena que eu não cheguei a ver esse mico. Ai, pelo menos nós conseguimos trocar de roupa depois. Mas meu cabelo demorou um século para arrumar. Hum, mas e aí, Harold? Você conseguiu namorar com ele? Ai, não, querida. Hã? Por que não? Ai, eu descobri que ele não gostava de moda e nem de shopping. E os beijos de hoje vão para... E um beijo para todos e tchau, tchau, Litos!